O assunto é de fundamental importância e a gente vem trazer para você aqui para lhe deixar informado sobre essa situação sob inadimplência no pagamento da conta da água aqui no município de Bragança. A gente está aqui no Júlia Quadros, na comunidade do Júlia Quadros, que fica aqui próximo ao bairro do Vila Nova. E a situação daqui é bem delicada mesmo. Só para você ter noção do quantitativo total de moradores ou de residências, 70% estão inadimplentes ou têm água clandestina. E o objetivo da concessionária Cozampa, que faz a distribuição de água, é poder incentivar os moradores a pagarem as suas contas. Mas existe um programa que se chama o Água Pará, que há dois anos praticamente já deixou a conta zero para muitas famílias que estão aí cadastradas no sistema por meio do Cade Único. E a pretensão é de que esse programa possa ser prorrogado por mais tempo. E há outras possibilidades. E sobre essas possibilidades de beneficiar a comunidade, eu converso aqui com o Ângelo, que é o gerente da Cozampa aqui no município de Bragança. Ângelo, há um incentivo agora ainda maior para que as pessoas procurem a gerência e façam o cadastro. Como é que funciona? Então, é como você explanou, exatamente como você falou, que é um benefício do governo do estado contribuir e ajudar essas pessoas de baixa renda que estão inscritas no Cade Único e recebem o Bolsa Família. E esse benefício, esse projeto do governo do estado é no estado todo onde a Cozampa atende. E aqui em Bragança, tem muitos bairros periféricos, como o Portinho, Júlia Quadro, São Malmapara e outros. Estão nessa situação que os consumidores estão com uma inadimplência muito grande. E, em cima disso, a Cozampa avisa, de uma forma geral, ajudar essas pessoas a se ficarem com as suas contas em dias. Então, o projeto foi criado há alguns anos atrás, na época da pandemia, zerando a fatura mensal. E agora já está vencendo os dois anos. E agora a Cozampa está prolongando por mais dois anos, agora deixando o cliente da Cozampa, esse que está nesse programa, a fatura zerada. E, em cima disso, o governo já avisa, junto com uma parceria do governo do estado, do governo federal, zerar aqueles clientes da Cozampa, porque não basta só deixar água em dia, se para trás está em débito. Então, ela avisa também anistiar toda a dívida anterior para deixar o cliente em dia, daqui para frente, sem dever nada para trás, e por um período mais de dois anos. Só para que você possa entender, o governo federal tem esse objetivo, pelo menos ainda não é certo aqui no estado do Pará, mas é um objetivo de fazer com que os inadimplentes, os que estão com contas acumuladas, possam ter suas dívidas perdoadas. Ainda não é certo. Por exemplo, o Ângelo e outras pessoas que estão ligadas à Cozampa fazem o trabalho de formiguinha, entregam esses panfletos aqui, que falam sobre esse período do cadastro, que começou no dia 19, e deve se estender até o dia 30 de junho. Procurar a gerência, fazer o cadastro, quem tem aí o Cade Único, para poder receber esse benefício. Então, só para você ter noção, ele tem aqui uma planilha, que ele está seguindo fazer, inclusive, esse trabalho de formiguinha, e entregando esses panfletos. Tem pessoas aqui que têm mais de 100 contas, que não foram pagas, e equivale a cerca de R$ 2.300, R$ 2.400. Se o governo federal conseguir esse acordo com o governo do estado, essas pessoas poderão ter anistia de todas as suas dívidas. Mas, reforçando, as famílias que têm o benefício do Cade Único, podem procurar fazer o cadastro para não pagar a conta em mais de dois anos. Exatamente, porque, como nós estamos aqui no Júlia Quadra, muitas das vezes o cliente da Cozampa não vai nem no escritório, porque ele se sente vergonhado, com medo de ir lá na Cozampa, porque a dívida lá é imensa. Mas essa agora é a oportunidade dele ir lá para fazer o cadastro dele, e assim que ele fizer o cadastro, a qualquer momento, com essa parceria com o governo federal, deve ser anistiado. Então, é bom para a Cozampa, que vai deixar as contas em dia, e é bom para o cliente, que vai ficar também com as suas águas em dia. Então, tem que procurar o escritório da Cozampa, para maiores informações, e até mesmo se cadastrar para ficar ok com a companhia. Tá certo. Mais informações, inclusive, você pode procurar no escritório da Cozampa, que fica localizado na Nazia Zeno Ferreira, próximo aos correios. Então, procure o escritório, faça o seu cadastro, você que é beneficiário do Cade Único, faça o seu cadastro, e terá aí, por mais de dois anos, não terá essa preocupação de pagar a conta de água.